Interpretar as etiquetas, de como colocar as roupas da máquina, descobrimos que a máquina também precisa de lavagem. Corretíssimo. A Karine falou que tem máquina que dá um botãozinho assim, o botão aciona dizendo que precisa dessa lavagem. Mas tem máquina mais antiga que não tem, né? Exatamente, entendeu? É uma dessas recomendações que eu aconselho ao cliente. Com certo tempo de uso, sempre tá solicitando a visita de um técnico pra verificar isso. Já que essas máquinas não tem esse tipo de equipamento pra identificar se a máquina tá precisando ou não fazer limpeza ou higienização dela. Agora, Flávio, quais são as práticas que a gente pode, digamos assim, reduzir a vida útil da máquina de lavar? Por exemplo, essa semana, flagrei lá em casa, tenho dispensa pra colocar o sabão em pó. Aí flagrei lá em casa, né, Lô? Colocando o sabão direto na máquina. E isso possa acabar a vida útil da máquina? Bem, não, o contrário, ela pode até beneficiar a sua máquina, entendeu? É um dos componentes que eu falo pro cliente. Dependendo da sua máquina, você, dependendo do sabão que você utiliza, através do excesso de sabão, pode vir subir muito sabão pra cima da parte da placa. Então, assim, tem muitos clientes que fazem isso. Dissolve o sabão, bota especificamente na roupa, entendeu? Ou usa o sabão líquido. Agora, se tiver o dispensa, é pedir pra você colocar o sabão em pó lá. Não é ideal seguir do jeito que o fornecedor pede? Exato, exatamente, entendeu? Mas tem clientes que são teimosos e preferem botar ali, entendeu? Evita de sujar a gavetinha, entendeu? Aí pode dar ruim também, né? Qual é o período ideal pra gente fazer essa limpeza, caso a máquina não mostre, né? E não tenha aquela luzinha. Uma vez ao mês foi o que a Karine sugeriu. Você, como técnico, sugerir de quanto? Quanto tempo? Bem, a limpeza, entendeu? A cada seis meses eu recomendo o cliente. Agora, esse tipo se chama esterilização, que é um dos... Recomendo ao cliente a fazer, entendeu? Dependendo da utilização de roupa que o cliente utiliza. Exemplo, é que é separar a roupa de adulto, de criança. Aí, quando for lavar a roupa de criança, entendeu? Fazer a esterilização da máquina. Que, no caso, seria o quê? Botar um litro de água sanitária na máquina, entendeu? E ela, em si, fazer a lavagem ideal, sozinha, pra ela. Aí, após isso, abrir a tampa, deixar um intervalozinho pra máquina secar um pouco e fazer a utilização da roupa, entendeu? Se chama esterilização, não limpeza. É limpeza mesmo, só quem faz é a gente, que é técnico, entendeu? Entendi. Esterilização e limpeza são coisas distintas. Por falar nisso, a gente nunca chama um técnico pra fazer ação preventiva em máquina. A gente só chama o técnico pra resolver algum problema na máquina. Ou seja, é uma cultura que a gente poderia estar invertendo um pouco, né, Flávio? Antes de dar o prejuízo, por exemplo, eu tinha uma máquina super, super nova, queimou a placa pra trocar, a placa era R$ 1.500, não valia a pena, aí deixei lá, acabou vendendo pra um cara que mexe com isso, enfim. Então, às vezes, justamente por falta dessa prevenção, pode acabar a máquina e você tem um prejuízo maior, né, Flávio? Com certeza, entendeu? Tem muitos clientes, entendeu? Que vai levando a máquina, não presta manutenção. Enquanto a máquina vem dar problema, muitas vezes não compensa fazer o serviço, entendeu? Então, assim, sempre recomendo aos clientes, tá solicitando a visita de um técnico, entendeu? Pra ir até na residência. O técnico vai analisar, vai ver se a máquina realmente tá precisando fazer algum tipo de reparo, alguma coisa. Se não, a gente cobra uma limpeza, entendeu? Higienização, se a máquina estiver precisando, entendeu? Então, assim, sempre recomendo aos clientes, preste a manutenção da máquina, entendeu? Porque é a melhor amiga, é a máquina e é um essencial dentro de casa e trabalha bastante, entendeu? É a melhor amiga, Flávio, você falou tudo, é a melhor amiga. Quais são os sinais que a máquina pode dar, aqueles indícios de que não tá funcionando muito bem? Bem, o ideal é que, por certo tempo, ela apresentar algum tipo de zoada, alguma anomalia que o cliente tá vendo ali e que ela não tá funcionando bem, entendeu? Questão de sujeira, vem manchar as roupas do cliente, com toalha, entendeu? Lençóis, branco, aí vem aparecer as manchinhas pretas, entendeu? Aí é sinal que ela já tá dando pra fazer uma manutenção dela, uma limpeza, higienização, lubrificação, entendeu? Muito bom. Flávio, quem quiser entrar em contato com você, dá seu Instagram, aproveita aí pra fazer semestão. Show. É só seguir a gente lá no Instagram, discitec19, entendeu? E qualquer coisa, tem o telefone também, que é o 8727-7649. Obrigada, viu? Tá na tela seu contato aí, um abraço pra você, obrigada por nos ajudar aqui nas informações. Ó, depois dessa aulinha da máquina, você não vai dizer que a gente não ensinou. Ensinamos tudo, 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 tudo. Agora é só ter a máquina, né, Diego? Boa tarde. E a máquina compra onde? No Armazém Paraíba. Tá certo, muito boa tarde, boa tarde Fernandinha, boa tarde pessoal de casa, a dama de vermelhão. É, hoje é bordô que a gente chama, bordô. Mas a top, a top, a foto ficou.